Fala aí família, tudo bom? Tá bom nada Tá pra melhorar, né? Nesse vídeo de hoje eu quero falar Do efeito Honda Asa de frango Asa do franguinho Mas antes eu quero pedir pra você Pra deixar logo o joinha Você que já é inscrito, mal acabado Ou mal acabada deste que é o pior Canal do Youtube É verdade, isso aqui é o pior mesmo Já deixa logo o joinha Se você caiu de paraquedas, né? Curioso ou curiosa Se você gostar deste canal Considera se inscrever Se você não gosta Deixa o dislike Tá valendo, hein? E se você puder me ajudar Vai lá no apoia.se Arroba Chico Sepúlveda Vai lá Todos os links aqui na descrição Vai lá no meu Instagram Também Arroba Chico Sepúlveda Promoções dos meus patrocinadores Todos os dias Vamos lá Efeito Honda Galera Galera Vocês já perceberam Como a asa de frango Prejudica o nosso mercado Como assim, Tio Chico? Tio Chico, Tio Chico Tio Chico, você tá doidão Como assim? Ela prejudica Ela traz motos cabialcaricas Ela tem catálogo de motos incríveis Ela tem a moto mais vendida do Brasil Como a Cintia Chico Ah, meu pequeno gafanhoto Claro Não quer dizer que a mais vendida Que é a melhor Né? Você já ouviu falar Naquele ditado Toda a unanimidade É burra Pois é Ele funciona Viu? Funciona bem pra caramba Toda a unanimidade É burra E a unanimidade Ela acaba não questionando Né? Por quê? Porque ela vai Segue a onda Vai de acordo com o cardume Com o gado Eu não estou dizendo Que você que tá me assistindo É gado Ou se você que tem uma Ronda É gado Não tô falando isso Eu tô dizendo Que toda a unanimidade É burra Somente isso Mas ó Preste atenção O papo é o seguinte Eu quero mostrar pra vocês Com fatos O quanto a Ronda É nociva Quando pratica Os seus preços Porque como ela Detém do monopólio Das motos brasileiras Mais de 80% Da fatia De vendas de motos E aí galera Os pseudo acionistas Da Ronda Podem ficar aqui Chorando Pode chorar à vontade Fih Não adianta você ficar Justificando Ah porque a Ronda Acreditou no Brasil Ah porque a Ronda Tem em todo lugar Ah porque Porque Olha A questão é a seguinte A Ronda Ela não te respeita A Ronda Ela pode estar Montando um guarda-sol Num aquermesse Não importa Mas ela não te respeita Ela pratica preços absurdos E é esse o problema Essa é a questão Desse vídeo A Ronda Ela coloca os preços Das motos Pra cima Então todas as outras marcas Elas olham O exemplo Da Ronda Que é a dominante No mercado E ela pensa Opa Se a Ronda Tá praticando isso Num motor de plástico 160 Por que que eu não posso Fazer na minha moto Que é melhor Ou não Mas eu posso fazer Se tem trouxa pagando Se colou e pegou Vai que cola Então pegou Então eu vou fazer isso E a Ronda Ela acaba Fazendo com que Todo mercado Suba de preço Tem as exceções E eu queria falar Um pouquinho Das exceções Existem marcas Que estão Querendo batalhar No mercado São marcas Que tem um estigma Né Como a Shinerai A Royal Winfield A Bajad Que mal chegou Aqui já O povo já tá dizendo Que é moto indiana Que é moto lascada Brasileiro é soda Né Brasileiro não abre Não dá oportunidade Sabe Mas tem a síndrome De Estocolmo Com a Ronda Né A moto indiana Não presta Mas a síndrome De Estocolmo Com a Ronda Tá valendo Foram quase 10 anos De XRE trincando Cabeçote E a galera Ainda assim Defende a Ronda É brasileiro Tem que ser estudado A síndrome de Estocolmo Tem que ser estudada Agora Nesse momento Em pleno 2022 Porque Vocês tomam ferro Da Ronda Há décadas Principalmente Quando a gente fala Da XRE 300 É um motor Que trincou Por anos Sempre se manteve Como a mais vendida Da categoria Todo Era sabido Que dava problema A CB 300 Uma moto Toda barriada Cheia de problema Ainda assim O brasileiro Comprava Deixava a moto No topo de vendas E ainda assim Tem pseudo Acionista Que defende a Ronda Galera Uma XRE 300 Hoje Ela está sendo vendida A 30 mil reais 30 mil reais É uma moto É uma moto De 300 cilindradas 24 cavalos Galera Não Não vale E aí Quando a gente Vê a Ronda Praticando o preço Na excelente Twister 250 E colocando Um preço Absurdo Aí a Yamaha Pensa o que Eu vou fazer o mesmo Muito em breve A Yamaha Vai aumentar o preço Da X-Max Podem aguardar E por essas práticas Da Ronda Nocivas ao mercado As outras marcas Ficam até inibidas De trazer motos melhores Por quê? Porque fica inviável Porque por exemplo Vocês acham que a Yamaha Vai trazer mesmo A X-Max 300? Eu acho que não A não ser que ela Venha pra cá Sabendo que eles Podem cobrar 50, 60 mil E está de boa Porque se a Ronda Cobrou Mais de 50 mil Pela Photos A 350 Beleza Mas e o consumidor Você acha que eles Ganham com isso? Será que a gente Ganha com isso? Então a Ronda Com esse efeito Ronda Aqui no mercado nacional É um efeito nocivo Aí teve Espectador dizendo Cara, muda o disco Você só fala mal da Ronda É claro Falar mal da Ronda Me dá visualização E me dá A satisfação De saber que eu estou Fazendo o certo Porque a minha crítica É verdadeira É um fato Eu não vou passar Pano pra Ronda Eu não vou dizer Que a Ronda Tá legal Tá certa É óbvio É fato A não ser um trouxa Um imbecil Ou realmente Eu bati palma Vocês são testemunhas Os vídeos estão aqui Eu bato palma pra Ronda Pra Africa Twin Que é uma moto excelente Inclusive É a melhor da categoria Mas e o preço? Teve inscrito meu Que inclusive Tá aí nos vídeos Ele deixou comentário Ele foi na Ronda Isso ele fez dois comentários Separadamente Em dois momentos Dois dias distintos Primeiro dia Ele disse Vou na Ronda Pra fazer a troca Pra avaliar a troca Da minha Tiger 900 No Africa Twin Sabe o que ele falou No dia seguinte? Que desistiu Porque pagar Cem mil reais Numa moto Que não tem nem Cavalete central Não vale a pena Numa moto que vem pelada Então a Ronda Ela brinca Com a cara da gente Ela oferece motos Com pouca tecnologia Com poucos acessórios E oferece pelo preço De uma moto premium De uma moto Uma BMW De uma Triumph Então gente Reflitam Qual a solução pra isso? Não Compre Compre uma usada Pode comprar até uma Ronda usada Mas não compre moto zero da Ronda Inclusive eu vou levantar aqui a hashtag Eu quero que você coloque aí Se você concorda comigo Pode ser que a maioria não concorde Não importa Mas eu vou levantar essa hashtag Vão lá No Instagram da Ronda Coloque hashtag Ronda não Vai lá E quem assistiu esse vídeo Até o final Coloca aí Hashtag Ronda não E vamos levantar essa hashtag aí Pode ser que não deem nada Com certeza não Porque a Ronda Vem de moto Pra A maior parte da população brasileira Mas pelo menos Eu tô fazendo o meu papel Eu tô fazendo a minha parte Eu vou levantar a partir de hoje Essa hashtag Ronda não Até esses caras Aprenderem a respeitar a gente Pode ser que isso nunca acabe né Mas Tá aí Deixa aí nos comentários A hashtag Ronda não Vai lá no Instagram deles E coloca Ronda não Bota no último post Ou em todos os posts Desses caras Hashtag Honda não Valeu Beijo pra vocês galera E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro E se você quiser se tornar um membro O que é isso?